Deixa eu botar aqui um valendo top criminal verde, quem ganhar, valendo top criminal verde, hein, chat, ó, valendo criminal verde, top criminal, valendo top criminal verde, hein, chat, 4x2, bora, fazer uma brincadeirinha aqui, valendo top criminal, o cara que cair no meu time e ganhar, vai levar um top criminal pra casa, se perder, já era, ó, ó, quem vai jogar, vai ser o cara do slot, do último slot aqui, ó, o último aqui, ó, esse slot aqui que eu tô clicando aqui, ó, em cima de mim aqui vai jogar, o resto eu vou te remover hoje de cima, então, tem que dar sorte de cair no meu slot, senha 45, mano, ó o ID da sala aqui, ó, ID da sala, 8116559, valendo top criminal verde, senha 45, quem quiser participar, deixa o likezão na live aí pra fortalecer e vem pra minha sala pra poder amassar, mano, que tá valendo, valeu, segue tech aí, opa, doutor, beleza? Ah, meu Instagram é de sorteio, mano, isso dá ban, tu sabe, né, mano, sorteio no Instagram dá ban, tem que mudar o nome lá, cuidado quando você tiver teu Instagram de, de, pra fazer sorteio, que você fala sorteio no Instagram dá ban, mano, vai jogar eu e sete contra o pessoal que tá ali do outro lado. Mas como eu não derrubei esse cara, só derrubei, um já foi, o cara é rapidão aqui, ó, tem que fazer quantos kills pra valer o, quantos kills meu mano vai ter que fazer pra tá valendo o negócio? Cinco kills pelo menos ele faz pra poder valer? Eles salvaram o meu cara, né, vou desmutar já. Ele tá derrubando o geral, pô. Me solta! Meu mano é bom, tá, chat? Meu mano joga bem, viado. Ele matou, ó, aí, ó, aí, ó, vai ganhar. Rapaz, tu tira esse bofim daí, hein. Mano, eu acho que eu tô numa situação difícil aqui, hein. Caralho, chat. Vocês viram isso? Eu botei três gelos, os caras entram puto e bolado e... Sapuqueou meu gelo ali, filho, que nem durou um segundo. Porra! Ui! Primeiro abate! Jesus, socorro. Irmão, me dá teu capa aí. Abate duplo! Irmão, você tomou dois peitão também. Desgraçado, socorro. Tropear o gelo. Parece que acabou a bala, ia morrer. Ai, não! Salva mesmo aí, seu otário! Miserável, salvou, chat. Todo mundo. Oxe, o macro. Tá agarrando o macro, cara. Ai, meu Deus, que difícil. Não acaba nunca. Gente, não acaba nunca isso, mano. Já deitei seis vezes cada um. Pode só ficar aí. Abate duplo! Eu ganhei? Eu ganhei! Eu ganhei, chat! Ae, ae, ae. Ô, garoto. Primeiro abate! Calma! 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 Meu mano matou todo mundo lá, esse miserável. Olha ele tomando pipoco aqui agora. Opa! Porra, tu é ladrãozão e miserável. Tá roubando mais do que tudo na vida, hein. Treinado, chat. Tipo, roubo o homem. Levou meu kill. Olha o outro miserável vindo aqui. Abate duplo! Abate duplo! É de Skyler, de infinito, mano. Por isso que tem um cara que não morre. Tá bom, metiu o CR7zão no rabo desse cara aqui, já tá pago. Aqui, ó. Primeiro abate! Aqui, ó. Tira em você aí, ó pra cacete. E aí, ó. Jesus. Abate duplo! Vai lá, confia. Claro que confia. Cadê ele? Tô dando uns fakezinhos, mas ele não vem. Tá lá. Opa! Belezinha, belezinha. Eles ruxaram o chat. Vou jogar comigo aqui, hein, chat. Qual vocês preferem? Eu acho que eu prefiro dar oportun... Não sei. Vamos ver. Ai, como eu pinei tanto, mano. Vocês ainda falam que eu uso hack? Uso hack. Garotinho, eu tomou. Tô ouvindo seus passos, queridão. Você tá por onde? Matou. Pegou a 12 lá, o miserável. Puxa, miserável. Ai 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 Perdemos Só que eu não matei ninguém Me deixei os caras aproximar muito Tentar nivelar o jogo Adeus Ai mano Achei que era o Seth dentro da casa Mata ele Seth Pega pega Mata mata Ele ta vindo botar bandeirão em mim aqui meu mano Pertinho também Ta vendo tudo espalhado ta ligado Boa amassou Pula 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 Primeiro abate Abate duplo Salvar na cadeia Vai salvar na cadeia meu mano Abate duplo Ó meu mano Seth Amassando É isso moleque Desgraçado Boa Primeiro abate Abate Não acabou não Achei que tinha acabado Abate duplo Ajudaria a seca agora Abate duplo Ai, tomei, mano O que que nós faz? Pô, mirou, acertou Imenso, safado Primeiro abate Caralho, sete-pó quebrou, meu mano Ai, ele botou a bolha, mano Seis a seis, mano Seis a seis Errei o foguete Já tomou Primeiro abate Ai, o que mais tava matando, ganhamos Ai, tomei muita Nu Salva ai, miserável, cê vê Uh Uh Tá aqui dentro, será? Ai, tá Agora o último vai puxar o caixão Abate triplo O que tá fazendo? Segurou o dedo Segurou o dedo, meu mano, Tati Boa E aí, meu mano, tá aí ainda? Tô aqui, tô aqui, tá bom Já é E aí, chat Merece o codiguinho dele? Merece? Eu vou dar o codiguinho dele, chat Eu vou Eu vou dar o codiguinho, mano Vou dar o codiguinho dele, mano Ele mereceu Ganhamos Levamos aí Joguei o muito Joguei muito Tá ligado? Só que Né? Tchau 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 Tchau